Eu queria dar um parabéns à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e agradecer de coração ao meu amigo Claudio. Muito obrigado, de coração. Você está feliz? Eu estou muito feliz, sabe o quê? Porque o melhor do artista hoje em dia, é o aplauso do Deus, porque hoje nós já ganhamos mais, não sei, então vamos fazer esse povo dançar, vamos tentar a primeira música que eu aprendi no violão. Vamos lá? Vamos ouve, então, só um. Passa aí, que a gente deixa vocês muito bem. Eu queria que vocês façam a palma, né? Tchau, 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 tchau. Ajuda aí! Você é a luz, é raiz, será ilumado, banha de sol, que beleza, você é a luz, e nunca é o mal, Você é a luz, é raiz, será ilumado, banha de sol, que beleza, você é a luz, e nunca é o mal, Você é a luz, é raiz, será ilumado, banha de sol, que beleza, você é a luz, é raiz, será ilumado, banha de sol, que beleza, você é a luz, Um dos maiores shows do Brasil, Milton Brasileiro, e a gente agradece o carinho que você fez com a gente, Beijo no coração, fique com Deus, um abraço!